Então, cada viagem teve uma serventia, mas eu diria que grande parte dessa serventia estava no campo da simbologia. Toda política externa é, em certo grau, ideológica. Mesmo o pragmatismo, ele pode ser ideológico. Então, acho que ideologia aqui não é uma crítica, mas é uma constatação. Você tem inclinações, visões de mundo que vão variar de governo a governo. Os destinos foram escolhidos muito com base nessa agenda antiglobalista, se a gente puder colocar assim. Davos, não. Davos era um compromisso anterior. Os presidentes brasileiros têm como hábito participar, pelo menos uma vez, do mandato do Fórum Econômico Mundial. Isso é simbolicamente importante, isso tem a ver com a atração de investimentos, tem a ver com a mostra da credibilidade internacional do Brasil para investidores, para parceiros externos e etc. Então, a viagem à Suíça não foi exatamente uma viagem nessa mesma chave. Os casos de Estados Unidos, Chile e Israel estão mais ligados a essa pauta específica e transcendental da política externa brasileira. Estados Unidos, me parece muito claramente, o desejo de associar a imagem do Bolsonaro à imagem do presidente Trump dos Estados Unidos. Essa associação foi feita durante a campanha. O próprio Bolsonaro já disse que se espelha muito no Trump como líder e até o pessoal da imprensa internacional brinca que é o Trump tropical, o Trump brasileiro. Então, eu acho que para o eleitorado, principalmente, foi muito importante ver os dois juntos e ver os dois colocando essa amizade de governos como algo muito central para a sua prioridade. E o caso de Israel é mais ou menos a mesma coisa. Eu diria que as pautas foram muito mais no campo simbólico do que no campo concreto, porque o que interessou mais ao eleitor do presidente Bolsonaro e a sua base mais próxima é menos o que o Brasil assinou de acordos com Israel, mas mais a foto do Bolsonaro com o premier Benjamin Netanyahu no Muro das Lamentações ou no Museu do Holocausto. Então, essas são questões que me parecem importantes, porque a gente está diante de uma pauta que, neste momento do governo, é muito simbólica. O Chile também, ainda que o caso do Chile seja um pouco diferente, porque o Brasil quer dar uma guinada na sua posição na América Latina. Ele quer se aproximar dos países mais liberais, que participam da chamada Aliança do Pacífico. Então, abandonar um pouco o Mercosul, abandonar aquelas iniciativas que caracterizaram outros governos e se aproximar do Chile, inclusive na expectativa de criar uma nova UNASUL, um novo bloco de integração regional, liberal e conservador, a que deram o nome de PROSUL, e da qual o Brasil vai ser membro fundador também. Não foi idealizador, mas vai ser membro fundador. Então, cada viagem teve uma serventia, mas eu diria que grande parte dessa serventia estava no campo da simbologia. A gente também tem que considerar, e fazendo aqui uma ressalva importante, que no princípio de governo não tem muito como fazer nada concreto e tangível. O mais importante são as sinalizações. E nesse sentido, o Bolsonaro trouxe dividendos importantes das viagens.